Fala meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma bomba de água utilizando um motor de centrífuga. Esse tipo de motor aqui é bem fácil de encontrar, esse mesmo eu achei uma centrífuga na rua jogada, fui lá, peguei o motor, ele estava funcionando e eu vou utilizar para fazer a nossa bomba. Porém, esse tipo de motor aqui você acha de monte nos ferro velho, tem vários modelos de motor por aí. É só você adaptar e usar na sua bomba. Já deixa o seu like no vídeo, o seu valeu demais e bora para a construção da nossa bomba. Eu vou começar fazendo um furo em um cap de 100 milímetros de esgoto. Bem no centro do cap tem uma marcação, a gente vai fazer bem aqui para pegar o centro exato dele. Próximo passo é cortar um tubo de PVC de 100 milímetros com 5 centímetros e meio. A gente lixa bem as pontas para ficar bem retinho. A gente encaixa esse pedaço de cano que a gente lixou no cap de 100, dessa forma aqui. Não precisa colar, é só encaixar assim. Com uma serra-copo de 51 milímetros, a gente vai fazer um furo bem no centro do cap. Utilizando super cola e bicarbonato, a gente vai colar um pedaço de 10 centímetros de tubo de 50 esgoto nesse buraco que a gente fez. Próximo passo é tirar essa borda que sobrou do cano. Eu vou utilizar o ferro de solda para ir derretendo essa ponta que sobrou. A gente tem que tirar bem todas as rebarbas aqui para não atrapalhar no funcionamento da bomba. Esse daqui era um baldinho de 3 litros. Eu cortei ele com mais ou menos 8 centímetros. A ideia aqui é fazer um molde para a gente montar o corpo da nossa bomba. Para isso eu vou fazer um furo. Eu vou medir aqui mais ou menos a altura e fazer um furo para poder passar esse cano para o lado de fora. Fiz um furo com a serra-copa de 51 milímetros e a gente só precisa encaixar o nosso cano aqui. E vai ficar dessa forma. A gente vai estar utilizando uma resina de poliéster para estar fazendo o corpo da bomba e também um pouco de manta de lã de vidro para dar mais resistência. Para dar suporte ao eixo da bomba eu vou estar utilizando um rolamento. Vou encaixar aqui no corpo da bomba e agora a gente já pode começar o processo da resina. Como a resina seca muito rápido, eu vou estar preparando de 100 em 100 gramas. A cada 100 gramas a gente vai acrescentar 50 gotas do catalisador. Tem que mexer bastante. Se não ficar bem misturado, a resina não vai secar por igual. Vai ter partes que não vai secar e vai ter partes que vai secar rápido. Eu vou começar despejando um pouco de resina no fundo do recipiente. E agora eu começo a colocar a lã de vidro em pequenos pedacinhos e amassando bem. E agora eu vou fazer uma lã de vidro em pequenos pedacinhos e amassando bem. Para montar a tampa da bomba, eu vou estar utilizando um tubo de 50mm de esgoto. Pode ser de qualquer tamanho, porque depois a gente consegue diminuir ele para o tamanho que a gente quiser. Eu vou estar fazendo alguns cortes para a resina poder colar melhor no tubo e o tubo não soltar. Utilizando a outra parte que sobrou do balde, a gente vai fazer a tampa da bomba. É só a gente colocar o pedaço de PVC bem no meio e aplicar a resina. Eu vou fazer uma camada de mais ou menos 3cm, já é o suficiente para dar resistência para a peça. Fiz aqui a tampa da bomba, também com resina e lã de vidro. Deixei secando de um dia para o outro e já fiz também os furos que vão fixar ela ali na carcaça da bomba. O que a gente vai estar utilizando para ser o impelidor da nossa bomba, o que vai realmente bombear água, é esse rotor aqui de uma bomba de água centrífuga. Esse modelo aqui é de 1 terço de CV. Eu procurei por modelos menores, porém o menor que eu achei foi esse aqui que é de 100mm. E eu comprei pelo Shopee e paguei apenas 30 reais. É bem baratinho mesmo. É só você pesquisar lá, impelidor de bomba centrífuga. Nesse kit vem também um selo mecânico junto com o impelidor, que a gente está colocando aí na nossa bomba, para não ter vazamento entre o rolamento e o eixo do motor. Porém pessoal, o que acontece? Ele não encaixa aqui, ele fica muito justo, já que o nosso cap tem 100mm. Então o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir um pouco esse impelidor, para que ele possa trabalhar ali dentro com folga. Para isso eu vou utilizar uma serra-copa de 89mm e a gente vai serrar ele aqui e diminuir. Terminei de cortar e agora a nossa peça gira bem livre aqui dentro. Coloquei o nosso rotor aqui dentro do corpo da bomba, coloquei o selo mecânico ali embaixo. E agora eu vou apertar um parafuso bem aqui no meio, já que ali dentro tem um espaço, tem uma rosca que cabe certinho o parafuso. E depois eu vou resinar essa parte de cima, para que não passe água para lá e acabe enferrujando o parafuso. A resina já secou e a nossa bomba já está praticamente pronta. O nosso impelidor ficou bem firme aqui, ele não vai soltar facilmente. Eu vou dar uma ligadinha aqui, para vocês verem como que ele vai funcionar. Uma coisa muito importante, é que ele tem que ficar bem no meio aqui do tubo de 50mm. Ele não pode ficar nem muito para cá e nem muito para cá. Quanto mais no meio ele ficar, é melhor. Porque a função desse impelidor é, pela força centrífuga, ele jogar água contra as paredes da bomba. Então ele vai jogar essa água contra as paredes, isso vai criar uma pressão negativa aqui, uma pressão positiva aqui. E essa pressão ela vai procurar algum lugar para escapar, que vai ser o nosso tubo de saída. Para a gente pôr a tampa da bomba é muito fácil. É só a gente passar um pouco de resina aqui na borda, colar ela aqui em cima. Eu fiz até alguns buracos aqui, porque eu estava pensando em colocar parafuso também. Mas não vai ser necessário, porque a resina veda muito bem e não solta. E se um dia a gente quiser tirar essa tampa, a gente só precisa enfiar uma chave de fenda aqui na emenda, dar uma mexida, uma torcida, que ela vai soltar. Vou pegar uma quantidade aqui de resina. Não precisa ser muito. Bem pouquinho, ó. Pingo algumas gotas, eu vou pingar aqui umas 5 gotas. E a nossa bomba ficou pronta. Eu vou montar ela no lago e a gente vai colocar a funcionar agora. Coloquei a bomba aqui no lugar e essa daqui vai ser a entrada de água. Esse cano aqui está vindo ali do meu lago. Eu recomendo, se você for fazer uma bomba desse modelo aqui, usando esses motores, tanto esse, motor de máquina de lavar ou outros motores, é você colocar um fio aqui na carcaça, pode parafusar em um parafuso desse aqui, ó. E aterrar esse motor. Porque a gente tem muita parte de bobinamento exposta. E se acontecer uma falha no isolamento e você coloca a mão aqui, você pode tomar um choque. Então se você aterrar o motor, a chance de você tomar um choque diminui muito. E eu também vou pôr uma capinha aqui, que é um pote de sorvete, em cima dele. E caso vaze a água aqui, não vai molhar o motor, não vai estragar o nosso motor. E a água aqui, não vai molhar o motor. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí